Ó, pra cá pra pegar o... Senão o coiso fala que nós não tava aqui. Vai fazer uma bomba na barriga e pegar uma que peidar que saiu o cu. Cadê? Não, cadê os moleque? Tá faltando um moleque, cadê o moleque? Aí fica atrás dos outros. É, vai sair, depois você sai na foto e vai na mão. Aí, rapá, pronto. É pra assustar os outros. Meu deu 22 até agora. Bora, bora, bora. Bora, bora.